Tem uma regra básica de treino na semana? Olha, eu aconselho a você não correr menos do que três vezes na semana, tá bom? Pra você não perder o contato com a corrida, porque corrida é percepção, gente. Você tem que estar correndo, por mais que você possa fortalecer o seu corpo, pensar no movimento, fazer educativos, você tem que correr. A gente treina corrida correndo, ok? A gente pode ajustar com treino de força, com treino de técnica, pra otimizar o nosso tempo na corrida, tá? Pra fortalecer o corpo fora da corrida, mas você tem que correr. Então, eu acho que o mínimo seriam três treinos de corrida na semana, pra não ficar um tempo muito disparo, muito longe de um treino pro outro, pra você não perder o contato com a corrida, com a prática, beleza? Então, bota aí três treinos na semana, que aí você vai lá, bota um na segunda, um na quinta, outro no sábado. Então, vai separando assim, pra não deixar muito distante também, pra não botar também um na terça, aí vamos supor, ah, três treinos na semana, segunda, sábado, domingo e segunda. Também você precisa de um descanso pra você poder recuperar. Se você deixa muito longo esse descanso entre um dia e o outro, você vai perdendo um pouquinho do seu condicionamento, você gera um estresse muito grande. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto